Olha, se eu posso te dar um conselho, é corre, mano. Corre, corre muito, porque... Bom, o negócio é o seguinte, tá? Deixa eu completar aqui a minha missão pra... Nossa, esse daqui é dois? Que coisa boa, hein? Acabei de pegar dois negócios de mítico aqui, mas... Isso daqui não é o foco. O foco é o seguinte. Amanhã vai acabar o evento de Halloween. Se você, como eu, mano, não pegou aí o Narutinho, meu parceiro, tu vai ter que ralar igual eu, tá? Eu, basicamente, tipo assim, já setei os negócios aqui pra poder dar scrap, pra poder fazer as coisas. Então, tipo, se você não sabe como é que faz, mano, você vem aqui, ó, tá? Pra poder girar. Cadê aqui? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Orb config, aí tu vem aqui e mexe aqui, ó. Coloca o que tu quer jogar fora. E skin aqui, tu também coloca o que tu quer jogar fora. Você não coloca o que vai te atrapalhar, né? Porque, ó, eu tenho 2.7 milhões pra poder roletar e hoje é o último dia pra você poder farmar e abrir, mano. Tipo, não vai ter como tu farmar mais, porque, tipo, hoje vai acabar o evento. E, cara, eu tô com muito medo, muito mesmo, muito medo mesmo de não conseguir farmar o Naruto. Porque, cara, eu não dei muita atenção. Então, hoje a gente tem o dia aí pra poder meio que correr atrás disso, né? Mas eu tô aqui pra informar a vocês e depois eu digo se eu consegui ou não. Porque, tipo, eu não vou conseguir esperar pra poder mostrar pra vocês ver se eu consegui ou não, né? Eu tô com 2.7 milhões. Mas a minha ideia era farmar, né? E depois mostrar pros senhores, né? Tipo, olha, consegui aqui e tal. É, mas eu não consegui fazer essa proeza, né? Tipo, de deixar farmando um monte pra daí poder abrir. E, cara, eu queria, queria muito pegar o Naruto e pegar os outros 3 itens que faltam, né? Tipo, isso mais por questão de colecionismo, né? É, eu poderia deixar os personagens ali, tipo, o queira. Enfim, deixar algumas coisas. Mas, mano, não vou usar. Não vou nem mostrar pros outros, nem ficar fazendo graça. Tipo, se fosse um negócio que era bom, né? Tipo, é bom deixar algo que tu vai usar. Tipo, talvez o Naruto eu use, né? Mas até agora, tipo, eu não peguei um. Então, daquele snipe, né? A única coisa que eu peguei mais ali foi skin mítica, né? Na verdade, a skin mítica eu peguei. A skin mítica eu peguei. E o que eu não peguei foi o personagem mítico, né? Então, tipo assim, falta o personagem mítico e a skin e o personagem cósmico, né? Aí faltam todos esses, né? Tipo, eu tenho 1.8 milhões. Eu já devo ter roletado em um total uns 15 milhões. Não consegui roletar mais nada. Mas amanhã, dia 11, né? A 1 hora da tarde vai acabar, né? Basicamente, esse vídeo eu tô gravando pra vocês 2 horas. Então, ou seja, tipo, 23 horas. Mas vamos colocar aí que você tem 24 horas pra poder farmar o que tem pra farmar. Mas se você não sabe como é que farm os candies, né? Tem algumas coisas que você pode fazer. Você pode fazer ride, né? Que tem a opção de você acabar fazendo a ridezinha aí sagaz. Tem a opção de você também... Olha! Veio a Crimson Rose ali! Ah, skin mítica! Legal! Depois a gente vai ver. Você pode fazer ride, que não vem tanto. E a melhor maneira é quando vem, tipo, os mundos de Halloween, né? Que daí você farma lá os candies e vem bastante. Aí sim, é top pra caramba. Agora tá tendo até evento de dobro de luck, dobro de drop e dobro de coins, né? Isso é muito bom porque vai fazer com que você, tipo, o drop ali faz com que você consiga farmar muito mais coins, né? E além de tudo, você conseguir muito mais candies. E também, né? Nas rides que tu faz, tu consegue ter bem mais chance de drop. Então, tipo, é bem interessante aí. É... Tá... Agora eles tão fazendo esses eventos, né? Antes era só a dobro de luck. Mas tudo certo, né? É, mano. Agora que eles colocaram esse sisteminha, né? Porque, tipo, na outra update, né? Era bem mais difícil. Agora, tipo, tá bem mais fácil pra poder farmar. Então, eu vou tentar deixar farmando aí, é... É, tipo, a noite toda. É que não tem como... Isso é um bagulho foda. Porque não tem como deixar farmando o Candy FK, tipo. Não tem como você deixar farmando o Candy FK. Tipo, de tempo em tempo, tu precisa descobrir qual mundo veio e colocar lá, né? É... E como eu acabo tendo que fazer várias coisas, tipo, durante o meu dia, eu não consegui farmar nada por causa disso. Porque, tipo, eu acabei me perdendo na questão dos horários. Eu acho que, tipo, agora às 15 horas, é... Ele libera o mundo. Aí eu vou tentar dar uma farmada. Vou usar até poção, drop ali, pra poder acelerar. Porque, cara, eu quero pegar ali as duas skins Cosmic, né? Tipo, pô, eu sei que é difícil de pegar, mas também não é impossível. Porque eu vi gente que conseguiu. Né? Então, daqueles snipes. Daqueles snipes. Cara, não é possível, mano. Vem alguma coisinha cósmica ali pra mim, só pra eu poder ficar feliz. Pelo menos já veio a... A skin Mística, né? Então, pô, já dá uma salvada aí. Porque, pô, skinzinha Mística é... Da hora pra caramba. Vamos. Não, na verdade veio o personagem, né? A skin Mística eu já tinha. O que veio foi o personagem. Vamos. Ó, Crimson Rose. Vambora. Vamos. Tá, agora acabou-se o que era doce. Ó, veio isso aqui tudo de coisa. Agora eu não entendi. Agora eu não entendi. Eles inverteram? Vai, Mítico. Mítico. Ué? Eles inverteram? Tipo, eu acho que eles acabaram invertendo. Tipo, veio o personagem... É, eu tô achando que inverteram. Cara, pior que eu nem me toquei nisso, né? E a gente pegou a skinzinha dela aqui, pô. Nossa, veio o Demonic ainda. Vamos equipar em quem pra poder testar. Pô, pior que nem vale a... Ah, ela funciona como se fosse a mesma coisa, né? Vou colocar no que lua, mano. Só de meme. Cadê ela? Ela aqui com o negócio. Essa daqui com... Coisa... A gente já pegou ela. Então, tipo, tem ela e tem a skin... Pera, e se a gente pegar ela e usar a skin dela? Dá pra fazer aqui com a Star Flare. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar... Equipar ela com a skin dela. O que que acontece? Nada. Nada. Absolutamente nada, 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 nada. Ah, mano. Eu prefiro... Eu prefiro... Sinceramente, eu prefiro muito mais a skin do que lua. Do que a skin dela, né? Vamos selecionar aqui. Porque a skin dela só... A gente pode colocar em qualquer lugar. Agora, a skin do que lua. E, mano... Eu tô mexendo ainda pra poder colocar os meus personagens, né? Eu já coisei aqui e tô... Já upei a Makima também, tá? Os dois tá 120. Eu só tenho que colocar uma passiva melhor aí, né? Mas eu não tô com muita coisa. Eu vou ver se eu faço isso daí, né? Ou não. Porque, tipo, tem agora a próxima update. Eu até tenho aqui alguns... Reroll pra poder roletar, mano. Se eu conseguisse alguma coisa de boa. Mas o problema é que eu não consegui nada de bom nem no meu Hetsuki, que já tá aqui. Então, tipo assim... Eu tenho que trocar todas as minhas passivas. Eu dei uma desacelerada no Anime Champions. Mas eu prometo pra vocês que eu vou voltar. Eu vou tentar aproveitar pra poder dar uma farmada por agora, né? E vamos ver como é que tá aqui no Tower. Ninguém ainda passou do 189, né? Tipo, eu também nem fui mais no Tower, mano. Eu preciso ajeitar o meu time. A minha ideia era ajeitar o meu time. Só que agora, tipo, vai vir muita coisa nova. Então, eu acho que não vale a pena a gente mexer no time agora. Acho que vale a pena aproveitar esses farms pra poder farmar Riot. Pra poder farmar algumas coisas. Então, mano. Vai ser o que eu vou acabar fazendo. Mas, cara. Se eu posso dar um conselho pra você. E você pode ouvir o meu conselho. Não perca o evento de Halloween. Porque senão você vai perder o Príncipe Naruaito.